Em busca de reforços para a temporada, o Vasco avalia os nomes no mercado da bola. Segundo o IG Sport, o atacante Tomás Molina, que joga no Juárez, do México, foi sugerido ao Cruz Maltino. O jogador argentino tem contrato com o time mexicano até 2025, mas procura um novo clube que vise uma maior regularidade em campo. O Juárez está aberto a negociações com ele, e Molina está otimista com a ida ao futebol brasileiro. Foram passadas condições de negócio envolvendo o atacante de 28 anos ao Vasco, que ainda não avançou sobre o assunto. Equipes da Argentina, MLs e Bahia também já foram contatadas sobre o jogador.